Olha só, pessoal, como ficou o nosso vaso quadrado, lindo e maravilhoso, na cor Yamora, ficou muito linda, ficou brilhoso, ficou um vaso bem grande, a gente tem uma palmeira, são dois vasos, a gente fez o passo a passo para vocês dividido em quatro partes, mas valeu a pena, porque o resultado realmente ficou lindo, então, se vocês quiserem compartilhar, curtir, visualizar o passo a passo desse lindo vaso, vocês podem estar fazendo isso, e desde já, a gente convida vocês, olha só como ficou aqui dentro, a se inscrever no nosso canal, através dos vasos de cimento, então, a gente agradece aí e esperamos que vocês tenham gostado, até mais!